Música Com que lado eu vou daqui Vou ir de ti Me pôr Querer alguém Que me quer a mim também Música O reflexo do teu espelho não está como é o chá Os anos passam mas tu queres só mais um bolsar Os trinta são os noves, vim fica descansar Música Ainda nos temos Música 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 O que é isso? O que é isso?